É hora de você conhecer a nossa nova equipe. Preparamos um perfil de cada integrante para você nos conhecer melhor. Para fazer um programa melhor que o outro, nossa equipe não para. Determinação, companheirismo e a vontade de vencer os desafios é o que nos motiva. Te convidamos agora a conhecer um pouco mais as quatro pessoas que vão trazer a Fusarca para sua casa. Vamos começar pela Pamela Bezoinha. Também conhecida como Pam, tem 21 anos e é torcedora do Flamengo. Adora escutar música e ir ao cinema. Seus programas preferidos são os de humor e os seriados. A música plush do Stone Temple Pilots tem uma grande importância para ela, por representar sua melhor fase, a adolescência. Seu maior sonho é viajar pelo mundo. Outro integrante da equipe é o Leandro Jarrell. Também chamado por Léo, tem 20 anos, torce pelo cruzeiro, se diverte navegando na internet e conhecendo as inovações automobilísticas. Gosta muito de documentários. A música Espelhos Mágicos, da banda Oficina G3, faz refletir sobre o seu interior. Seu grande sonho é conhecer muitos países. Outra integrante de peso é Luciene Rodrigues. Para os amigos, simplesmente Lu. Tem 21 anos, é uma torcedora fiel do cruzeiro. Adora dançar e pegar uma boa sessão de cinema. Gosta muito de seriados. Sua música preferida é Eu Preciso Dizer Que Te Amo, do Cazuza, porque já viveu uma situação parecida com a apresentada na letra. Deseja se realizar pessoalmente e profissionalmente. Para completar nossa escalação, uai, eu, Vladimir Vilastro. Mais conhecido como Vlad, tem 21 anos e adivinha, é cruzeirense. Seu principal passatempo é cantar e assistir TV. E geralmente assiste programas de entrevista e as chamadas revistas eletrônicas. Gosta muito da música Iris, da banda Google Dolls, por causa da melodia e do timbre do vocalista. Seu maior objetivo é ser um profissional de sucesso. Está formado o quarteto. Esses quatro super-heróis terão o desafio de completar uma missão toda quinzena. Fazer um programa novo com matérias interessantes que chamem a atenção da juventude. Será que eles vão conseguir? Não saia daí! Daqui a pouco a Fusarca continua!